Fica 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 Muito bem Vamos Vai Muito bem Tira Tenta 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 Muito bem Ciume Ciume Tenta 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 Muito bem! Muito! Fica! Rola! Muito bem! Tira a tenda! Não! Não! Tira! Galera malvada! Pega, pega! Vem aqui lá! Ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, é tão difícil. Essas luzes estão me atrapalhando. Ai, 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 ai. Alguma coisa doeu. Alguma coisa bateu. Opa. Agora tá. Agora eu já... Eles vem aqui e dão um puto bem na câmera. Ah, sim. E aí? Não, tá diferente mesmo. E aí, vamos trabalhar ou não vamos trabalhar? Não, acho que eles não querem. Vamos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL